O Zimbotrio está vivendo Esse grande amor Esse grande amor pela música Nós temos encontrado aqui Dentro do nosso programa do Café Concerto Que inclusive está passando em Brasília O pessoal de Brasília já está nos assistindo Nos sábados Um amor, nós temos assistido um amor muito grande Pela arte de todas as pessoas Que tem sido os nossos convidados aqui Mas hoje Depois do Rui Saleme e seu grupo Nós temos particularmente a destacar Um grupo que é liderado Pelo professor Luiz Torres O professor Luiz Torres É realmente um amante É um apaixonado pela música E um homem responsável Por trazer um acervo maravilhoso Da época de ouro Das grandes bandas Que serviram de exemplo Para o mundo todo E que ainda hoje servem de exemplo para o mundo todo É com muita honra Com muita vaidade E até Que nós recebemos você E sua banda Torres Muito obrigado Luiz Muito obrigado O Torres que é arquiteto Professor universitário Desde criança me contava Que se dedicou E se sensibilizou Com a música das grandes bandas Como é que foi isso aí? Bom Luiz Você sabe que O maior acervo musical da história Praticamente foi produzido Entre a primeira e a segunda guerra mundiais E esse acervo Precisa ser preservado Então eu e mais os meus amigos São todos diletantes da música São estudiosos Nós organizamos esse grupo Exatamente para preservar esse acervo Nós então Executamos Procuramos executar Com o maior exatidão possível Músicas que foram escritas Pelos gigantes do jazz Duke Ellington Count Baze E Benny Goodman E eu fui reunindo Durante muitos anos Arranjos originais E a banda tem então Feito esse trabalho Trabalho de preservação Formidável Inclusive Os próprios arranjos São preservados E tocados na íntegra Como foram gravados Exatamente Exatamente O que você vai apresentar Para nós inicialmente? Nós vamos abrir Essa apresentação de hoje Eu quero agradecer a você O privilégio de estar aqui Nós vamos abrir Essa apresentação Com um número Chamado Two O'Clock Jump Que foi escrito por R. James Benny Goodman E Count Baze Nossa Três grandes E maravilhosos músicos Que servem de exemplo Para o mundo todo Com vocês A Shining Brass Band A direção Professor Luiz Torres Advisory A Shining Brass Band Em Brass Band A Shining Brass Band A Shining Brass Band A Shining Brass Band Amém. 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 Professor Torres. Torres que alegria grande que coisa maravilhosa que são bonito e realmente como nós conversamos e dizemos a vocês é uma música que atravessa todas as épocas porque недавно é uma das coisas mais bonitas que nós já tivemos e que nós todos nos espelhamos em qualquer ritmo que seja, esse é um som muito bonito. É muito bonito. Esse é o som de Glenn Miller. Essa música, escrita em 1939, ela continua abalando os corações e sendo tema de muitos romances até hoje. Mas, antes de terminar a nossa apresentação, nós gostaríamos de fazer uma proposta para você. Vocês que sempre convidam todos a tocarem aqui, a banda gostaria que o Zimbutril fizesse uma participação conosco nesse último número que é um clássico do que Elinton chamado Don't Get Around Much Anymore. Com muita alegria, muita alegria. O Zimbutril teve uma felicidade muito grande de recebê-los aqui e uma felicidade também grande agora de participar com vocês nesse número. Muito obrigado. O Zimbutril de Janeiro Se inscreva no canal 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 E aí